Cachaça e direção, mistura que não dá certo em lugar nenhum do mundo. Não foi diferente lá na avenida Antônio Torres Galvão, no bairro de Boa Viagem, Zona Sul do Recife. O taxista, que se identifica como um homem trabalhador, encheu o bucho de uísque e foi dirigir. Resultado, olha só a situação. Seu Anderson Luiz dos Anjos, 47 anos, algemado, amarrado, ensanguentado. Porque simplesmente, de acordo com a polícia, ele parou o trânsito daquela movimentada avenida que fica nas proximidades do principal shopping ali do bairro de Boa Viagem. Resultado, a PM foi acionada. De acordo com a polícia militar, a CTTU notificou toda a ocorrência, inclusive já caracterizou imediatamente a alcoolemia, que é exatamente o crime de trânsito quando a pessoa bebe e dirige. E na sequência, o seu Anderson teve um piripaque. Quebrou a viatura do batalhão de choque e foi encaminhado aqui para a central de plantões da capital. Eu tomei um uísquezinho, passei do limite, vi a polícia abordando o pessoal, vi o corre-corre, me excedi um pouquinho. Ficasse com medo da polícia? Sem dever de nada, estou tranquilo. Porque tem aquele ditado, quem não deve não teme. Tu corresse por quê? Tinha tomado uma? Não, porque não foi nem correr, eu parei e fui abordado, aí pega pra capar e eu... Mas tu dissesse que tinha tomado um uísquinho e tu estava dirigindo, rapaz. Não, mas tranquilo. Tiago Raposo para o SOS Pernambuco. Tchau. Tchau.